E a quarta turma do TST afastou revelia por atraso de representantes de uma empresa em audiência. Um eletricista entrou com ação na Justiça do Trabalho contra duas empresas de energia elétrica de São Paulo, pedindo equiparação salarial, horas extras e horas de sobreaviso. Mas no dia da audiência de conciliação, apenas o representante de uma das empresas compareceu na hora certa. Mais de meia hora depois do início da audiência, a advogada da outra empresa se apresentou e justificou o atraso, dizendo que estava em outra audiência, mas que mesmo assim conseguiria chegar a tempo de prestar o depoimento. A primeira instância entendeu que o atraso não prejudicou o trâmite do processo e afastou a revelia, que é caracterizada como ausência de defesa e tem como consequência a confissão dos fatos. O eletricista recorreu ao TRT da segunda região, com sede em São Paulo, que manteve o entendimento da primeira instância. Para o regional, além de a empresa ter chegado a tempo de depor, pequenos atrasos em audiência são tolerados. Em recurso ao TST, o trabalhador apontou violação ao artigo 844 da CLT, que diz Se a empresa não comparecer em audiência, deve ser aplicada a revelia. Apontou também contrariedade à Orientação Jurisprudencial 245 da Sessão 1 de Decídios Individuais do TST, que trata da ausência de previsão legal em relação ao atraso. Mas o relator na quarta turma, ministro Fernando Weizuono, não aceitou o recurso. O ministro destacou que, para aceitar o argumento do trabalhador de que houve violação ao artigo 844 da CLT, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. O relator disse ainda que o TST tem entendido que pequenos atrasos, que não prejudiquem o trâmite do processo, não justifica a aplicação da revelia. Cito diversos precedentes aqui para dizer que está de acordo com a jurisprudência daqui da casa, que era, aliás, a diretriz que adotava. Enquanto o preposto chegasse, enquanto estivesse ouvindo uma das partes, ainda era tempo. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, que decidiu por não aplicar a revelia no caso. TITO DE MENSAGEM 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 DE M